Olha, por hobby. Dinheiro ele ganha na pesca, meu amigo. Isso aí conhece tudo. Olha o peixe aqui que eu tô gravando, viu, Davi? Olha a sua felicidade em geral. David, o negócio aqui tá super zoom, né? É isso aí mesmo. Olha, esse aqui é o Davi pescando um douradinho, que entrou avisadamente. Calma, Éder. É uma fêmea. Aê! Aê, Davi! Trabalhou muito bem, viu, Davi? Isso foi o melhor trabalho de dourado que eu vi. Éder, mostra o peixe aí, vai. Oh, fudido! Olha lá o peixe, olha o peixe. Fala o peixe, olha o peixe. É uma dourada, você tá vendo a cabeça dele? É lindo, maravilhoso, maravilhoso. Agora tem que matar o peixe aqui. Dá um porrrito, dá um porrrito.